Alergia alimentar, efeito antialérgico das betaglucântides foram examinados no modelo animal de alergia alimentar. 0,5% a 1% de betaglucã isolada desse fungo aqui, na dieta, diminuiu IgE específica, aumentou interferão gama e E12 nos esplenócitos. Olha que coisa. Diminuiu a imunidade humoral e aumentou a imunidade celular. Olha, aplicação de um extrato herbal com betaglucano contendo ganoderma lúcido, reduziu os sintomas clínicos no camundongo alérgico a amendoim e também a poeira doméstica. No modelo animal, eczema tópico, aplicou betaglucana localmente, o que aconteceu? Bloqueou o TH1 e o TH2, houve declínio de L4 interferão gama, aqui local, nas lesões aumentou o IL12 e o IL18, que é anti-inflamatório. É do balanço disso tudo, não é, pessoal, que acontece o equilíbrio de H1 e H2. O efeito anti-alérgico, anti-inflamatório das glucanas foi provado também no modelo animal de dermatite de contato. Os pacientes vêm depois, não é? Olha, a glucana inibindo as selectinas, que estão envolvidas no extravasamento dos leucócitos, então, melhorou o infiltrado local, diminuiu a inflamação local na dermatite de contato. E aqui, dermatite de contato é por via oral, tá? Administração oral. A dermatite de contato pode ser em vários lugares, né? Bronquite e rino conjuntivite agora em humanos. Ah, agora chegou os humanos. Olha, a administração por boca de uma fração de polissacarídeos do agaricus blasei atenua os sintomas clínicos de bronquite, provavelmente pelo aumento do interferão gama, quer dizer, aumentou o TH1. Aumentou o TH1. A administração vioral do lentinã, a glucana do lentinã, por dois meses, resultou numa redução específica do IGE, específica do IGE total, IGE total no soro. A resposta clínica à terapia foi positivamente relacionada com o grau de declínio do IGE e também com a capacidade dos monócitos de se ligar à beta-3-glucana. O lentinã também melhorou os sintomas clínicos da rino conjuntivite alérgica em seres humanos. E essa melhora, olha que coisa interessante, a melhora continuou por seis meses depois que acabou a aplicação do lentinã, da glucana do lentinã. Rinite alérgica. Efeito da beta-glucana em 24 pacientes com rinite alérgica. Duplo cego, placebo controlado. Os indivíduos foram tratados com os anti-alérgicos habituais, mais a beta-glucana do Saccharomyces cerevisi, por 12 semanas. Diminuiu o IL-4, IL-5, IL-12 no fluido nasal. No fluido nasal. No sangue não aconteceu nada, tá? Mas no fluido de lavagem nasal, houve diminuição inclusive dos eosinófilos. Dos eosinófilos. No sangue não aconteceu nada. Quer dizer, o efeito da glucana no equilíbrio TH1 e TH2. Vocês viram naquele primeiro slide? Tchau, Lindo, tchau. Que ela faz o equilíbrio. O equilíbrio de anti-inflamatório com imunoestimulante, né? O equilíbrio TH1 e TH2. É esse aqui. Olha, aplicação subcutânea de beta-glucana em 20 crianças alérgicas, parcialmente controladas, a alergia delas era a asma. Aumentou significativamente o IL-10, o IL-10 no soro. E houve um declínio simultâneo dos sintomas noturnos de asma dessas crianças. Esse aumento de IL-10, depois da injeção subcutânea, promoveu o equilíbrio TH1 e TH2. Olha só, é uma substância que vem da natureza, que promove o equilíbrio. Asma alérgica e doenças alérgicas. Olha só. Altas doses de beta-glucana no ambiente doméstico, em crianças que apresentavam asma com os alérgenos domésticos, diminuiu o risco de o bebê chia a dor, né? Fala, às vezes não é asma, é o bebê chia. Especialmente em crianças que já foram sensibilizadas a isso, né? Efeito preventivo da exposição à beta-glucana no desenvolvimento de doenças alérgicas na criança. Também foi observado em outro estudo. Quer dizer, são pais alérgicos, você submete as crianças à beta-glucana e elas diminuem o risco de apresentar as alergias que os pais apresentavam. Os dois no mesmo ambiente familiar. Existem alguns trabalhos negativos sobre o assunto, tá? Isso aqui nós já cansamos de conversar, né? As subpopulações de TH, principalmente TH1, TH2 e o TREG, né? Aqui também nós já conversamos bastante. TH1 é principalmente IL1, IL12 e interferon gama. Tipo 2, IL4 e IL10 principais. E geralmente existe o equilíbrio entre ambas. De novo isso aqui para não esquecer. E aí vem novamente isso daqui, né? Novas estratégias terapêuticas no tratamento da doença alérgica e oncológica. Focando os linfócitos e os macrófagos. Estão aqui aquelas doenças de novo para o TH1 e TH17. Nós já conversamos. Isso aqui nós já vimos tudo isso. Nós vamos acrescentar os trabalhos do FUAD. Isso aqui nós já vimos, né? Tem alguma discordância. Isso aqui discorda com algumas doenças vistas anteriormente. Agora, beta-glucano do Saccharomyces cerevisia. Esse indivíduo aqui mostrou que aumenta a beta-glucano do Saccharomyces, que é a mesma coisa dos outros, aumenta a proporção de linfócitos T produzindo IL-4 em animais com câncer de mama. Quer dizer, aumenta a TH2. Essa adição desses Saccharomyces aqui aumentou também o linfócito T produzindo o interferon-γ, TH1. Só que o TH1 foi maior que o TH2 e houve uma polaridade do TH2 para o TH1 com a beta-glucana do Saccharomyces. Né? Quer dizer, olha, aumenta a TH2, aumenta a TH1, mas o TH1 é maior que o TH2. Então, desvia para a TH1. Lentinan, no equilíbrio TH1 e TH2, foi estudado em trabalhos clínicos de pacientes com câncer gastrointestinal. O beta-glucana, no câncer gastrointestinal, reduz o TH2 e estimula o TH1 no câncer gastrointestinal. o nosso paciente está tomando o BCG com glucana que reduz o TH2 e estimula o TH1. Ele está com um foco dentário. Né? Estou começando agora. Estou começando agora. Depois desse caso que eu tive aí, né? Eu estou... E eu mudei aquelas fórmulas todas que nós conversamos. Eu tirei todos aqueles que faziam TH2. IPIGALOCATEQUINA, GENISTEÍNA, CURCUMINA. Eu tirei. Você é um BCG aqui do... Não, é da Fiocruz. Ele fabrica para todos, todo o país. Ele fabrica para todo o país o Fiocruz. BCG SONICADO. O que é isso? BCG SONICADO. Eu te dou antígeno. A menina te dá. Onde ela compra. É antígeno, né? Antígeno. Como é que chama? BCG? BCG SONICADO. SONICADO. Porque tem um BCG que você tem que... Você coloca o soro fisiológico, ele dura 24 horas, sabe? Aí não adianta. Esse SONICADO, ele já é feito, já é pronto e dura 30 dias, né? Dá tempo de... Você compra a caixinha? Caixinha, né? Tem alguma dosagem? Não, é dosagem única. Esse SONICADO. É STONICADO. Você tem que ligar para o Fiocruz, eles te... Eles mandam, é? Não, não. É no antígenos que eles vendem. Na Fiocruz, eles não vendem, não. Eles distribuem, né? A Cristiane te dá. A Cristiane te dá o antígenos. O antígenos é o Rio de Janeiro. O antígeno é o Rio de Janeiro, é. Isto tem? A gente tem beta-globulina de Hb, tem MSG, e tem timoglobulina de Hb2. Sabe? Timoglobulina? É, timoglobulina não usa, né? Timoglobulina. A modulina não usa, que é TH2. TH2. Olha só, pessoal, um outro trabalho aqui, um outro trabalho aqui, mostrando que a glucana, a fração glucana de um outro cogumelo, grifola fundosa, né? Também provoca predomínio de TH1 com a paralela supressão do TH2. Olha que droga maravilhosa, né? O efeito inibitório da beta-glucana no TH2 paralela com a simulação do TH1 outro trabalho Mecanismo da beta-glucana no organismo ela funciona através de 5 receptores, tá? O principal é a decitina 1 o segundo é tau-like receptors TLR2, 4 e 6 complemento, o CR3 o receptor scavenger e a lactosilceramida aqui tá em pequeno tá tão pequenininho aí deve ter outro aqui olha só, aqui estão todos estão todas as aqui ó, a beta-glucana a beta-glucana agindo no tau-like da decitina no complemento 3 lacto-ceramida lacto lactosilceramida e o receptor scavenger, tá? A beta-glucana funciona e principalmente a decitina 1 todos eles todos eles aumenta a imunidade inata né? aumenta a adaptativa e aumenta o TH1 e diminui o TH2 a glucana existe da forma particulada e solúvel a particulada é a mais eficaz olha só ela pela decitina 1 e pelos tau-like ela é engolfada pelos macrófagos quebrada quebrada em fragmentos que é absorvido por outro outro granulócito ou outro macrófago aqui granulócito e que vai apresentar melhor os antígenos que existem na circulação tá? é isso que acontece ele fica ativado então o macrófago absorve a particulada quebra os fragmentos vão para o neutrófilo por exemplo o neutrófilo aqui e ele fica o neutrófilo ativo que na célula tuboral é é é é lítico né? tem efeito lítico olha só pessoal parede do fungo tem uma glicoproteína uma nanoproteína e o beta-glucana tá aqui o beta-glucana pois é enxitina nanoproteína plasma essa é a fórmula da beta-1,3-glucana tá? é uma série é uma série de moléculas de glicose né? com ramificações beta-1,3 e beta-1,6 beta-1,6 beta-1,3 beta-1,3 esses slides não tem aqui não? tem, tem 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 que ter isso daí e olha só pessoal para conseguir essa parede aqui quem foi o primeiro que conseguiu isso que descobriu o jeito foi o racide em 1941 e aí veio um italiano e fez vários trabalhos com a glucana proveniente do Saccharomyces cerevisi tá? foi esse tipo de glucana que eu usei nos meus pacientes aqui dá para ver melhor olha só olha a beta-glucana indo nos receptores Tau-like Dectina-1 complemento lacto não sei o que receptor scavenger né? agem todos esses receptores e olha a beta-glucana sendo absorvida quebrada em pequenos pedaços e ativando neutrófilo NK célula dendrítica no final provocando a destruição tumoral olha só na hipertensão pessoal olha na hipertensão o fluxo simpático o fluxo simpático vai direto no macrófago e na célula T e libera citocinas e promovem vasoconstrição com hipertrofia vascular eu nunca pensei na hipertensão como moléstia é TH1 queria ver o foado e o que ele acha é TH1 também? Puxa vida vocês sabem pessoal que quando você trata uma hipertensão com essas drogas todas que nós conhecemos você abaixa a pressão mas não altera a evolução dos pacientes né? vocês sabem disso né? ele não mora de AVC nem de edema agudo mas você não prolonga a vida desses pacientes trabalhos bem escritos na literatura eu tenho isso até no site lá escrito quer dizer esse jeito de nós tratarmos o paciente funciona para o paciente e para a gente não funciona para a gente não para o paciente né? o paciente vem lá com pressão alta a gente dá o remédio a pressão fica baixa o paciente fica contente o médico fica contente e o paciente vai morrer a mesma coisa então a gente tem que arrumar um modo de tratar a hipertensão de outro jeito de outro modo e tem que tratar o endotélio lá na fase final aí eu vou mostrar a forma que eu uso para tratar o endotélio e agora esse modo aqui o fluxo simpático libera citocinas que dão vasoconstrição e hipertensão nós indo lá é TH1 nós temos que mudar o TH1 para TH2 e nós sabemos como temos lá tudo aquilo que aumenta o TH2 né? quem sabe já pensou você fazer uma fórmula com fitoterápicos aumentando o TH2 e acaba com a hipertensão do indivíduo eu dou uma fórmula assim mas não baseada em TH1 e TH2 é de uma fórmula o sujeito usou em 17 mil pacientes seguidos por 15 ou 20 anos de uma série de coisas série de coisas posso até pegar aqui tenho aqui e 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 também diminui o câncer nessa fórmula eu vou pegar a fórmula no final eu vou eu não vai não me lembra que eu tenho aqui não 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 O professor falou que o excesso de carboidrato pode aumentar a pressão Uma hora que eu tinha falado E realmente os dois pacientes que realmente começaram a comer muito carboidrato Aumentaram a pressão Diminuíram drasticamente com aquela listinha do índice de 10 de baixo E não precisam tomar remédio Um não, o outro continuou Mas não teve o aumento de pressão Excesso de pizza, macarrão Não estava com a pressão Isso é imunossupressor Bom, vamos lá E a citocina só vai ter sódio nos rins Olha só Você já tem visto isso aqui alguma vez? Eu vou me aprimorar nesse trabalho aqui Vou ler melhor esse trabalho Porque olha só A citocina não só faz invasos de constrição Como aumenta a retenção de sal E a gente fica dando diurético Tudo bem Aí o diurético sai só Aí a pressão cai Mas o mecanismo continua no indivíduo Por isso que não dá Por isso que o índice de mortalidade continua igual Tratando ou não tratando Se não morrer de AVC ou de demagudo A gente precisa mudar Olha, tudo que a gente aprendeu A gente precisa rever tudo Olha só a glucana Imunomodulador Antideoplásico Antibacteriano Antiviral Antifúrgico Antioxidante Previne infecção hospitalar Antialérgico Olha só Ela aumenta número Tamanho de macrófago Atividade fagocitária Atividade quimiotática Aderência Nuno monócido Número e função Granulócido Número e função Eritrócido Número Aumenta a depuração De antígido Ela faz Amostragem De tecido E aumenta a citólise E a apoptose Ela aumenta Tanto a imunidade celular Quanto a imunidade humoral Aumenta a função Dos neutrófilos No trauma Na queimadura Esses slides são bem antigos Viu pessoal No trauma Na queimadura E na cirurgia Existe diminuição Da imunidade humoral Diminuição Da imunidade celular Diminuição Da função Dos neutrófilos A beta-1,3 Glucana Aumenta a imunidade moral Aumenta a imunidade celular E aumenta a função Dos neutrófilos Quando eu li esse trabalho Lá em 1988 É antigo esse trabalho Eu comecei a fazer Tentar prevenir infecção Com a glucana Em paciente Poli-traumatizado Mas olha só Esse trabalho É do Williams O Sérgio Olha só No modelo de ligação De seco E punção Em camundongo Esse aqui Olha pessoal Faz isso Pega isso aqui Faz isso no camundongo A beta-1,3 Glucana 1 miligrama 1 miligrama no animal Intraperitoneal Administrada 1 hora antes Ou 15 minutos depois Diminui NF-KB Diminui NF-IL6 E diminui o TNF-Alpha Se ele der só glucana A sobrevida de 20% Vai para 35% Se ele der ampicilina Mais glucana Vai para 100% A sobrevida Quer dizer Você faz isso aqui No rato Faz isso aqui no rato E 20% deles Ainda vivem Tá bom? Ó 20% dos ratos Vivem Quando você dá glucana A sobrevida aumenta Para 35% Quando você dá ampicilina Só aumenta A sobrevida Para 50% Quando você dá os dois A sobrevida é 100% No rato O rato não morre Nem se você fizer Aquela peritonite Ser coral Mas olha Isso aqui é bonito Isso mostra que funciona Funciona o que? Mata o bicho E melhora o sistema imune Então é assim que a gente Tem que tratar Infecção Não só dando antibiótico Viu? Você que está começando agora Quando alguém tratar Com antibiótico Só fala Doutor Mas e o sistema imune? E a imunostimulação? Não vamos imunostimular? Só vamos matar a bactéria? E o terreno? Olha só Olha só Com ampicilina Caiu para 50% A mortalidade Com glucana Mas ampicilina A sobrevida 100% Essa paciente Aqui é a mãe Do doutor Mário Quando deu a glucana Com o BCG Começou a funcionar Um antibiótico Ela saiu da infecção Muito rápido Depois disso Uma semana depois Foi E fala com o intensivista Você vai tratar O sistema imune? Mas com o que? Como? O que é isso? Intensivista Acha que não existe Sistema imune Não existe Existe só a bactéria E o antibiótico Mais moderno Que existe O intensivista É suficiente Ele se basta Ele é um Deus Ele se basta E o intensivista Está um Deus Olha Eu tive Numa terapia intensiva De um hospital Conhecido aí Rapaz A meninada A meninada Está com 8 gramas De hemoglobina Vamos dar Não, mas não tem hipóxia 8 gramas De hemoglobina 90 anos Não vai dar Hemácia Para uma pessoa Com 8 gramas De hemoglobina Estava com 120 De frequência Que dureza É É É É É É Orientação é da diretoria Do hospital É verdade Que dureza Olha Eu sofri Para tratar da mãe dele A meninada Lá Olha E depois que eles viram Eu falava para ele Olha Olha Pessoal Eu fundei A medicina intensiva No Brasil Fiz a primeira Prova De título de especialista Assinei os primeiros 800 diploma E eles Não aceitavam O que eu falava Não respeita Não respeita Olha Vou fazer isso 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 Não Não Por que? Não Não é nosso padrão Que loucura Mas nem ouvi Nem ouvi Não Isso não é Não O protocolo Não é esse Como é que eles se manifestam? Como que é? Frente ao resultado Eles não sabem Desse resultado Não 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 sabem Você não vai mostrar? Não Acho que não Mas eles não sabem O que estava no hospital? Estava no hospital Não Fazer acompanhamento? Eu prescrevi Eles falaram que ia buscar Enquanto não buscava O Mário administrava Dia sim Dia não Até chegar lá Não chegou Eles não providenciaram Mas ela tomou Regularmente Dia sim Dia não O Mário que aplicava Sem ninguém ver também Infelizmente Infelizmente Eu tive que dar Sem ninguém ver Sem ninguém ver Tem que esconder Fechar a porta De que? E o cara Da O gestor Da biologia Doais Que chamou O que era Para dar progestão Para o homem E o que era Para aquilo Lá Opa Eu falei Olha o cubimédio Progesterone And stroke Progesterone Neoprotection Coloca aí Isso não é padrão Isso não é progestão Do protocolo Isso vai dar trombose Vai criar a trombose É hormônio Se não Pode deixar Eles não dão Eles deram Eles deram Não Aí o que eu fiz No quarto escondido É A gente precisa fazer isso Boa Estava ótimo Neuroproteção Se não fosse isso Teria tomando aspirina Clexane E ficar na cama Esperava a evolução E até a respiração Nesse cara Clexane é o novo Porque aqueles que não sabem O que acontece Não sabem Como tira efeito O chalé O chalé E também não sabem Como é que resolve Se der caca É difícil né É difícil né É difícil né Uma vez no Einstein Também Não deixaram da glucana É Mãe de um paciente Também Essa faleceu De infecção Leia da UTI O paciente Necessivo de sistemina De um monte de coisa De ortomolecular Assim né Eles chamam de ortomolecular Passei Glutationa Passei um monte de coisa Passei um problema Epático Da informação Chega me chamou Você não pode Describir isso No hospital Você quer Conselho de ortomolecular Proibido No hospital Pode suspender O professor Me chamou Mas não é ortomolecular Não tem na literatura Essas substâncias Não tem nome Ortomolecular Não tem Não tem Mas ela Põe o voto Para que não seja Administrado Mas não tem razão O Conselho Federal Já deu permissão O Conselho Federal De Medicina Já deu permissão Para nós usarmos Antioxidante Interessante né Eles não cumprem O próprio Conselho O próprio Conselho Então por isso Colega Que foi dado Foi dado O Mário Dava Eu prescrevi lá Até Chegar E eu queria dar Arginina também Aquela arginina Por dois dias Três dias Em alta dose Que melhora A evolução Do 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 Pós-operatório Uma velhinha 90 anos Pós-operatório Do Stent Anestesia Demora Não tem arginina Lá Não tem arginina Não tem arginina E ela estava Em alimentação Parenteral Começou a fazer edema Começou a fazer edema Dispineia E eles pediram Tudo para o coração Eu falei Mas o coração Não tem nada Não tinha Não tinha Já estava melhorando Sabe o que que era Falta de B1 Falta de B1 E por vitaminose B1 Que deu inchaço Dispineia Deu B1 Caiu Nós demos B1 Quando foi para 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 o quarto Para o Não para o quarto Não para o Para o Romi Como chamar Romi Que é Aí Passou Bom Eu Eu Fiquei muito triste Muito chateado É um desrespeito Sabe Eu tenho até Cabelo branco Já Nem meu cabelo branco Respeitado Como Como Não é por lá Não depende do PT Ai meu Deus Não fala que o PT vai Isso aí não depende do PT não Isso aí não depende do PT Depende do PT também É ignorância É ignorância Mas a gestão De tudo é PT hoje O PT está A gente ainda está Suprando o Tribunal Federal Nove juízes foram Médicos vão continuar Ignorantes Não depende do PT O que que não depende do PT? Só média Agora só se trabalha Com protocolo e diretriz Assim que a medicina Mas não é que o governo Trabalha com protocolo e diretriz Isso aí não depende De PT Essa ignorância É ética Não depende Não A ignorância geral Depende O que é o 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 E para os médicos Se formando A pancada Para eles é ótimo Protocolo Segue o protocolo Protocolo assim Protocolo Protocolos Eu parei de fazer Parte Quando eu recebi Há uns 6 Eu parei uns 6 anos De atleta Eu recebi um livro De protocolo De obstetriz Do São Luís Um negócio Desse tamanho Capadura Protocolo De obstetriz Do hospital São Luís O colega Que vai fazer Parte Tem que ir Com aquele Embaixo do braço Cada vez Que ele vai manipular Tem que tirar A luva O outro Final Tem um secretário Para vir lá Na página Fica alguém Que vir na página É dura Porra meu Falei Putz Fazer parte É arte Porque agora Ninguém mais faz parte Professor nenhum De obstetriz Sabe fazer parte Os professores De obstetriz Não sabem Onde é a vagina Eu acho A coisa está complicada Mas vamos continuar Aqui vai Pessoal Olha Eu já mostrei Isso aqui Para vocês Mas aqui Vale a pena Recordar Esse é o macrófago Que está em todos nós Aqui Quando você dá Glucana Uma injeção Sete dias depois Ele está assim Ele ficou ativado Ele espicha Estica Imite Piseudócodes E fabrica Vários tipos De citocinas Vários tipos Vários tipos